Música Uau, olha quem tá do meu lado, gente, hein, camarote SBT, camarote Brahma, mira, um ano e meio no programa, vai falar pra gente aí esse sucesso todo, aquele onde tem estrela, gente bacana, no meio de tanta gente do camarote Brahma, SBT, tudo bom? Tudo ótimo, Cleto, graças a Deus, é um prazer sempre estar aqui, né, SBT Interior tá sempre nos melhores eventos, né, Cleto? Com certeza. E é muito gostoso vir pra Aracatuba, porque o SBT e você tem um alcance pras 200 cidades, mas a gente tem um carinho muito grande por Aracatuba, Aracatuba sempre acompanha o programa, o pessoal de Aracatuba participa bastante, manda WhatsApp, manda presente, manda bolo, manda carinho, manda recado pra gente, então sempre que eu venho pra Aracatuba é muito gostoso, e numa festa torna como essa eu não posso faltar, né, Cleto? Música A região precisava da Mira trazendo todas essas informações todo dia pra você, é isso? Cleto, obrigada, Cleto, eu só tenho a agradecer, é só isso que eu preciso, agradecer e pedir pro Papai do Céu continuar me mandando saúde, criatividade, pra ficar aí pelo menos mais uns 90 anos enchendo seu saco, sua paciência todos os dias. Aê, é isso aí, gente, beijão, a gente vai curtir Luan Santana daqui a pouquinho, direto do camarote do SBT Brahma, valeu! Música Tô ótima, é mais feliz aqui de estar curtindo esse camarote incrível com vocês, Aracatuba é maravilhoso. Já conhecia? Eu, olha, ano passado eu vim aqui, vim a trabalho com o meu marido, acabei ficando pro show, mas eu não vim dessa maneira gloriosa que foi pra ficar com vocês, então eu tô amando. Tem contato com a música sertaneja? Eu gosto muito de música sertaneja e tenho um marido que cresceu ouvindo música sertaneja e que é do interior. As festas acho que valorizam cada vez mais o agronegócio, é claro que fomenta muito a área musical e acho que o Brasil como um todo deve valorizar cada vez mais o agronegócio. Eu tive a oportunidade esse ano de dar uma palestra sobre alimentação saudável numa feira, que é a AgriShow, a maior feira de agronegócio, e eu fiquei admirada o quanto cresce, o quanto se renova a cada ano. Então as pessoas imaginam um agronegócio, só tem sertanejo, só tem caipira. É gostoso! É um senhor! É uma delícia! O negócio é gostoso! O Brasil inteiro se renovando, não é só o mercado musical, ao contrário, são máquinas potentes, maravilhosas e a gente depende. O Brasil só funciona porque existe o agronegócio. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja... Seja bem-vinda, sucesso pra você, manda um beijo pro Ratinho. Eu vou mandar muito obrigada e que eu volje aqui muitas vezes a S&P do interior. Parabéns pela estrutura de vocês, parabéns pelos índices de Bob. Eu fico cada vez mais orgulhosa de fazer parte dessa família. Beijo! Beijo! Valeu! Gente, o camarote Brama não para! E o nosso camarote do SBT está sempre recebendo as celebridades dentro de Arasatuba. Aqui do meu lado é a Mônica, a gerente da Arapark, que vai falar pra gente um pouquinho. Como é que está aí a organização do estacionamento dentro de Arasatuba na área azul? Olha, nós somos muito contentes, afinal nós estamos 100% digital. Então nós estamos trabalhando com uma equipe super controlada, coordenada. A gente está muito contente. Bom, falar em contente, em alegria, a gente está hoje na Espo Arasatuba. Luan Santano cantando. O que você está achando da festa? A festa é magnífica. É muito bom ver Arasatuba recebendo pessoas assim, nesse nível, com shows tão bons como tem sido. Uau, gente, olha aqui, olha a altura desse homem, é grande demais. Ele é grande em todos os sentidos, o diretor do SBT, que renovou a casa do SBT no interior. Não é porque eu estou do lado dele não, porque todo mundo sabe, SBT passado e SBT hoje, existe uma grande diferença. É visível isso, Barreto? Espero que seja, Cláudio. Obrigado. Feliz por você estar conosco. É mais. A sua presença é um pouco disso, dessa renovação do SBT interior. E eu acho que o trabalho que a gente vem desenvolvendo nos últimos três anos é um trabalho que está cada vez mais solidificado. Os resultados demonstram isso. A empresa é outra, toda reformulada, tanto na sua grade de conteúdo como na sua parte estrutural. Então, eu estou muito feliz. A nossa participação aqui na Expo Arasatuba é fundamental, porque aqui é a nossa casa. Então, essa parceria com a Brahma também, que é o segundo ano, foi muito feliz, porque nos dá um lugar de destaque e que nos permite convidar os amigos e clientes para uma área VIP dentro do Camarate Brahma. A gente está aqui no Camarote do SBT, Brahma. Como diz o Barreto, o SBT hoje tem outra cara. Realmente mostrou inovações, programas diferenciados. O interior, você, que é telespectador do SBT, ganhou com toda essa mudança que o SBT tem hoje. E a gente está aqui. Eu perguntei para a Mira, ela que é de São Paulo, você que veio de São Paulo. E a gente tem essa região toda, que ela é bem sertaneja, essa coisa raiz, que tem a festa do peão, rodeio em todo o interior paulista. Você gosta da música sertaneja? Já aderiu a essa cultura? Eu gosto. Talvez não tanto quanto alguém que seja raiz, seja daqui. Mas eu já gostava e hoje ela faz parte do meu dia a dia. E mais do que isso, eu acho que o nome SBT Interior, e isso a gente está fazendo agora no segundo semestre, a gente vai assumir essa questão do interior, essa questão da raiz, os valores do homem do campo, do interior, do chamado caipira. Eu acho que isso é muito importante num momento como esse, e a gente quer pegar isso e agregar a nossa marca. Então toda a nossa comunicação vai ter um pouco de elementos do interior, principalmente do estado de São Paulo.